Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio, eu sou o pai do Nuno. Eu sou o filho do Antônio. E estamos aqui para mais um vídeo do canal. De pai para filho. Muito bem, mas antes de começar o vídeo, recadinhos do Nuno. Então, deixa o like, se inscreve no canal e se você não dá as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito bem, não se esqueçam, vão lá no nosso TikTok, curtam nossos vídeos lá, vai lá no Kuai, no nosso Instagram. Cara, nós temos bastante coisa aí para divertir vocês, tá? E hoje nós vamos falar dos lugares mais perigosos do mundo, sim, os 10 lugares mais perigosos do mundo. E aí, décimo lugar, Porta do Inferno, Turcomenistão. Localizado no meio do deserto de Karakum, a cerca de 260 quilômetros da capital do Turcomenistão, a cratera de gás Darvaza tem 10 metros de diâmetro e cerca de 20 metros de altura. E foi incendiado em 1971, para evitar que o gás metano se espalhasse pela região e está queimando desde então. Sim, 50 anos que está queimando lá o negócio. O ser humano tenta ajudar, mas só piora. Nuno lugar. Zona de exclusão de Chernobyl. Muito bem. O próximo da lista, mas não menos perigoso, é Chernobyl, na Ucrânia. Após o acidente nuclear ocorrido há mais de três décadas, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi montada ao redor da usina. E da cidade de Pripyat. Tem muita série, muito filme que faz coisas assim das pessoas invadindo a zona de exclusão. É verdade que você pode ir na zona de exclusão? É verdade que você pode chegar até do lado da zona de exclusão, mas não onde o gás chega? Não, você não pode chegar perto. Você pode chegar até um local. Aí tem a grade lá que você não pode mais passar. Bolton Street, Inglaterra. O riacho assassino. Um trecho do rio Wharf, na Inglaterra, é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Acredita-se que o riacho conhecido como Bolton Street tem uma taxa de mortalidade de 100% se cair ali. Você não sairá vivo. Fala aí. É pequenininho esse riacho. É pequenininho. Parece que é assim. Você vai botar a mão e já vai encostar na terra. É? O que será que você vai botar? Sei lá mesmo. Vai lá. Sétimo lugar. Monte Hua, China. Exatamente. Localizado a cerca de uma hora de Xi'an. Ó, falou bem, hein, o Xi'an. Ó, cara, tá rasgando o chinês aqui. Vai lá. Uma das mais turísticas cidades da China, o Monte Hua, é conhecido um dos lugares mais perigosos do mundo para ser escalado. Para alcançar o pico da montanha, é preciso passar por trilhas estreitas, às vezes em madeira, com encostas completamente íngremes dos dois lados. Muito bem. Sexto lugar, Caverna dos Cristais, em México. Faz sentido. Faz sentido? A Caverna dos Cristais é uma cova situada na mina de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Com uma profundidade de 300 metros, a temperatura na caverna chega a 50 graus centígrados e a umidade do ar é de 100%, causando desmaios e efeitos colaterais. Pô, eu tinha visto isso e, pô, você leu o nome e ia falar, não, não é perigo, deve ser tipo, então os morcegos, não. 50 graus e umidade de 100%, cara, é muito doido, né? E tem gente que vai lá para pegar cristal, né? Eu não sei. 5. Miyake, Japão. A ilha dos gases venenosos. As ilhas Izu no Japão são famosas devido à sua natureza vulcânica, aos gases altamente venenosos, após uma série de erupções do monte Oyama e os decorrentes elevadíssimos níveis de dióxido de enxofre na ilha Miyake. A população teve de ser evacuada em 2000, podendo retornar às suas casas somente 5 anos mais tarde. É verdade. Ainda perigoso? Deve ser. Jardim Venenoso de Anwick, Inglaterra. Sim, jardim. O Jardim Anwick é uma das atrações mais belas do norte da Inglaterra. Que bom. São hectares de plantas coloridas, mas nem tudo são flores por ali. Lá está o Poison Garden, um jardim com plantas que, ao invés de curar, são capazes de matar. São cerca de 100 espécies venenosas que não podem ser cheiradas, tocadas, muito menos provadas pelos visitantes. É um lugar turístico isso aí. Pelo que eu estou vendo aqui, é. Que louco para tudo nesse mundo, né, gente? Inglês, Jesus. Os inglês só fizeram uma coisa de bom até hoje. O quê? Inventar futebol. Ah, tá. Vai lá. Terceiro lugar. Ilha da Queimada Grande, São Paulo. E o Brasil não fica de fora, não. A Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é um dos lugares mais perigosos e restritos do mundo. Ali vivem pelo menos duas mil serpentes da espécie Botropos. É Botropos insulares. Mais conhecida como Jararaca Zilhós. Os biólogos do Instituto Butantan são as únicas pessoas que podem desembarcar na Ilha Queimada Grande. Nossa, eu estou ótimo para eles. Eu não estou nem um pouco afim de desembarcar lá. Eu não ligo. Vocês sobrevivem ao Itabão. Vamos lá. Ilha Han Han, Birmania. Nossa. Lar de crocodilos. Na Birmania, país do sudeste asiático, há um lugar que foi palco do maior ataque de crocodilos do mundo. Os pântanos da Ilha Hanri abrigam répteis gigantes que podem atingir até sete metros de comprimentos e pesar uma tonelada. Meu, que medo, velho. Eu que não quero me meter num lugar desse, não. Vamos lá? Não? Não? Opa, chutei aqui. Vai lá. Camino a Los Yungas. Bolívia. A pior estrada do mundo. Estrada. Considerada a pior estrada do mundo, o Camino a Los Yungas. Liga a região de Los Yungas a La Paz. Caiu na minha prova de ciências a cidade de La Paz. É, capital da Bolívia. A Estrada da Morte, como também é conhecida, foi aberta em 1970, na lateral de imensas cordilheiras bolivianas, chegando a mais de 4 mil metros de altura. A via de mão... Única. Única tem 65 quilômetros de extensão e é extremamente estreita. variando entre... Variando. Variando a 4 e 7 metros de largura. Entre 4 e 7 metros de largura. De dentro dos carros, o que se vê é de um lado a montanha, do outro o vazio do abismo. Vixe Maria, eu tô pulando fora dessas coisas, cara. Não rola, velho. Obrigado, foi muito bom saber. Pra lá nós não vai. Pra lá nós não vai. Vocês também não, hein? Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Curtam bastante aqui. Vocês também não. Nós vamos ficando por aqui e não se esqueçam. Vão lá nas nossas mídias, nossas redes. Curtam bastante, curtam bastante. Comentem, curtam aqui. Tá bom? Gente, beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.